Chegou a vez da comunidade de Praia Rica, às margens do Lago do Manso, receber a caravana Cidadania, o Homem do Campo. O evento será realizado na sexta-feira e vai levar para a zona rural dezenas de serviços de cidadania. Os atendimentos serão realizados na Escola Municipal Professora Irene Ferreira, das 7h até as 16h. Lá nós vamos estar fornecendo serviços de alistamento militar, emissão de reservista, solicitação de primeira e segunda via do RG, orientação quanto a emissão da carteira de trabalho digital, regularização de registro cível, atendimento do PROCON Municipal, cadastro do Bolsa Família. Além dos serviços, esses serviços que serão fornecidos através da Secretaria de Assistência Social, nós teremos também palestra do Conselho Tutelar, teremos também orientação quanto a acesso a benefícios de prestações, benefícios voltados ao INSS para o trabalhador rural. Teremos também o atendimento do INDEA, IMPAE, Siretran, que são os órgãos estaduais e bem como a integralização de todas as secretarias, o atendimento das secretarias municipais, como Agricultura, Esporte e Lazer, Secretaria de Saúde, na realização de exames, na realização de aferição de pressão, e o atendimento, consulta médica, a integralização, vai acontecer a integralização de todas as secretarias, bem como atendimento próprio da Secretaria de Assistência Social.